Pessoal, hoje vim trazer pra vocês um addon de B10 maravilhosa, incrível, melhor addon de todos os tempos de B10 Além de se addon ter vários Omnitrix diferentes pra vocês poderem utilizar, tem mais de 5 a 10 mil aliens diferentes Até tendo aliens como versões supremas, como Eco, Eco, Supremo, entre outros Além disso, você vai ter vários Omnitrix de várias versões alternativas de B10 pra vocês poderem estar optando e escolhendo Também igual em 10 né, que também conta nessa história, várias versões diferentes com vários aliens, cada um tem seus aliens próprios, de estilo próprio, cor própria e muito mais Espero que vocês gostem dessa addon incrível, vou mostrar como ela funciona, todos os aliens que tem e muito mais no vídeo agora pra vocês Hoje eu estou trazendo uma nova addon de B10 pra vocês Nessa addon em si, ela como foi citada no começo do vídeo, ela tem vários Omnitrix diferentes, além de aliens supremos e muito mais pra vocês Eu vou mostrar tudo e muito mais no vídeo agora Então galera, primeiro eu vou começar com o Relógio do Poder Basicamente esse é um Omnitrix do Ben 10, vamos dizer, versão roqueira, eu chamo ele de versão roqueira Que é essa daqui, a versão dele, é uma versão, vamos dizer, maligna, que se junta com o Vilgax também É o Quatro Braços versão, uma versão, sei lá, meio roqueira Eu não sei dizer que versão seria essa do Ben 10 Ó o Blutão, tem alguns aliens que realmente foram mostrados no desenho Tem outros que não foram mostrados, mas mesmo assim tem aqui na addon em si Tem aqui até o Ratt, Ratt esmaga Temos aqui galera, várias transformações Esse aqui tem um alien x irado Irado Eu acho que esse daqui é o Ben 10 irado Eu acho que esse é o nome dele Galera, basicamente eu acho que ele é o Ben 10 irado Basicamente Mas tá, vou mostrar aqui pra vocês um pouco mais do que tem aqui no Omnitrix Deixa eu ver, deixa eu ver o Ben 10 irado Ele meio que buga assim, ó Tem aqui um palhaço, né, palhaço não, ou palhaço ou espantalho Você pode não criar clones, tem que ataque de fogo, bola de fogo Ele é muito roubado esse nosso querido espantalho aqui galera, basicamente Mas além dele, tem chamas aqui também, chamas um pouco diferente do normal aqui Mas nada muito uau, né Totalmente, na verdade, totalmente diferente do chamas normal, tá Tem aqui o feedback, olha a modelagemzinha bem bonita, o feedback tá com uma modelagem incrível, hein Os outros aliens tão legal, mas o feedback tá muito bom Tá, o que mais temos aqui Deixa eu ver O alien x, eu acho que o alien x já mostrei pra vocês e tal Deixa eu ver o que mais eu tenho Tirando o alien x Tem o fantasmático Olha que top a modelagem também do fantasmático Tá muito boa mesmo galera Mas tá Esse aqui são alguns dos aliens galera Que tem aqui nesse Omnitrix do Ben 10 irado Até o gosma aqui, versão e tal Bem legal O modelagem do relógio tá por enquanto bem simples e tal Mas vamos para o próximo relógio Sem enrolação porque são muitos relógios pra mostrar pra vocês, tá galera Deixa eu ver, cadê o outro Omnitrix Omnitrix Ó, temos também galera que duas versões do Kevin Que basicamente isso daqui é a versão do Kevin Versão Ben 10 clássico e tal Bem legal o estilo, a cor, a modelagem ficou incrível Você pode tá desativando aqui E ativando Tendo o poder do diamante, do gosma Do, e do chamas pra você poder utilizar Além de ser muito roubado e muito forte Temos aqui o Ben 10, o Kevin do Ben 10 Supremacia e alienígena A mistura classicamente de todos os aliens Do, do força alienígena Com alien clássico Como diamante do clássico E só, por enquanto só tem o diamante do clássico Mas é bem interessante Caso você opte por escolher Eles são dois muito fortes Também temos aqui a espada A Excalibur Excalibur E você pode tá se transformando aqui Basicamente no Nosso querido Ben 10 Versão É... Tábula Redonda Sei lá como pronunciar O nome certo sobre isso Mas tá Deixa eu pegar aqui os relógios Eu acho que vou pegar o Ben Aqui, 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 aqui Aqui, 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 e aqui Beleza, vou jogar tudo no meu inventário aqui, ó E vou jogar isso daqui fora Aí, ó Beleza Temos aqui também o O versão que é o Antitrix Na verdade, o Antitrix não É... É isso daqui que é uma versão alternativa do... É a versão do mal do Ben Do Omnitrix do Ben Ele vira os aliens versão, vamos dizer Né, caça Tipo, como se fosse versões Caçadoras dos aliens do Ben Tipo assim, bola de canhão Ah, e tem a versão que um animal que caça bola de canhão E assim por diante, galera Esse ainda vira esse cachorrinho Não acho tão legal se virar o cachorro Mas o Omnitrix parece ser bem interessante Tá, vamos pro próximo relógio aqui Temos aqui o Supremo Omnitrix, né Basicamente Esse daqui, olha aqui Deixa eu desativar Beleza Olha o design dele, galera Tá lindão Olha Olha o bicho bolado Olha que lindo, 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 lindo Mas tá, galera Temos aqui vários aliens Chamas Opa Virei chamas demais Basicamente, galera Esse daqui Ele é bem simples, galera Ele tem aliens não somente do Ben 10 Clássico Mas também do Ben 10 Força alienígena e aliens supremos Pra você poder virar Como é que funciona, basicamente? Você vai ter os aliens aqui Tipo O Arraia Jato Aí você vai ganhar os poderes do alien Você não vai conseguir estar Vamos dizer Virando o alien em si Você vai continuar Vai continuar com o círculo no peito Só vai ganhar os poderes dele Caso for um alien tipo O normal salto Você fica maior Se for um alien tipo O gigante Você fica maior Mas se for um alien tipo O massa cinzenta Você fica menor Também Então dependendo do alien Tirando o omelitrix Tá boladão E muito top Gostei do design do relógio Ficou muito bom, galera Temos aqui também Eu acho que esse daqui É o omelitrix clássico Na verdade Esse daqui é o omelitrix Do Ben 10 Mil Versão Primeira versão Tendo aqui os aliens clássicos Como o Chamas Olha o design próprio Aqui do Chamas Bem legal Texturinha bem básica Mas bem bonito aqui Diamante Aqui, ó Tal Tem vários aliens aqui Vamos para os últimos Tem aqui Esse daqui Que é a baleia Que eu também Não sei nem Tem o XRL8 Vai ter vários aliens aqui Do clássico Aqui Tem o shocker Aqui, ó E tirando o omelitrix Que a modelagem Tá incrível demais, galera Sinceramente Tá muito boa Iguana Ártica E sério Ficou top demais Essa Iguana Ártica Ficou muito bom mesmo, galera Tem também aqui, ó Guspidor E tal Aqui, ó Deixa eu ver XRL8 De novo Peguei o XRL8 Duas vezes Mas tá Tem também aqui, ó Gigante Mesh TNT mesmo, gigante Mesh TNT Tem tudo, filho E tal E vários outros aliens Quatro braços E vários outros aliens Do Ben 10 clássico E força alienígena também Temos aqui O Super Omelitrix Com versão suprema Aqui O relógio Tá incrível mesmo Textura Modelagem demais Temos aqui, ó Olha a modelagem Do Fogo Vapo Que linda Fogo Vapo Fogo Vapo Supremo Todo bugado A textura O cara bugou Nem colocou a textura Do Fogo Vapo, galera É quando você usa O... Como é que se fala? Você usa o Block Bench E você não põe a textura Fica desse jeito aqui Agora vocês viram Ficou sem textura Nenhuma Ficou tudo bugado A textura do Fogo Vapo Tá Temos o Cromático Esse daqui vai ter todos os aliens Do Ben 10 Força alienígena Tem os seus aliens supremo Claramente Temos aqui Enormossal Design tá bem bonito Bem estiloso Enormossal Ó, bem top Vamos ver Enormossal do Supremo Ah, não mudou nada Do Enormossal do Supremo Não, galera O Supremo Que eu gosto quando eu mudo O Supremo Supremo Ele tem o Friagem E o Friagem Supremo Os dois não mudaram Praticamente quase nada Continua com a mesma Textura Temos aqui Macaco Aranha Gostei Ficou diferente Macaco Aranha Texturinha mais básica E tal Bem bonito Temos o Macaco Aranha Supremo, galera Basicamente o Macaco Aranha Supremo Também é muito lindo O estilo dele Textura também É muito boa Do Macaco Aranha Supremo Temos aqui Eco, Eco Olha que lindo Lindo, lindo 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 esse Eco, Eco Sério Olha aí meu favor De ter o Eco, Eco Eco, Eco Supremo Pega o bicho Bolada esse, Fih Olha que coisa linda Linda, linda Linda demais Sério Você é lindo demais Eco, Eco Supremo Sério É muito bonito O seu alien favorito Com a modelagem E uma textura bonita É muito feliz Isso me deixou mais feliz ainda Sério Eco Eco é meu alien favorito E eu acho um alien muito forte Muito poderoso Mesmo galera Eu acho ele top demais O estilo dele É bem o estilo de um robô Algo desse tipo Ficou lindo demais Essa textura Não tem nem palavras Para descrever Como eu amei Essa textura Mas tá Temos aqui Arthropod Quatro braços Bala de canhão Diamante Estrela Bola polar Watch Alien X Aqui ó Alien X Textura bem top Também do alien X Para vocês poderem Utilizar Também Galera Então tem a variação De aliens bem legais Aqui ó Bola de canhão Supremo Também Para vocês poderem Utilizar com Super Omelitrix Galera Tem um saber Aqui o Omelitrix Do Força Alienista Eu não vou mostrar Os aliens dele Na verdade Esse aqui é o Bio Omelitrix Textura nova E tal Tendo aqui Fusões de vários Aliens Diferente Para você fundir Duas fusões De Vamos dizer Várias fusões De alien Como aqui ó Friagem com cromático Ficou meio traumatizando Com esse olho Um olho só Ficou meio esquisito Ficou meio esquisito Não queria falar nada Mas ficou meio esquisito Temos aqui O Yven Echo Yven Yven Contratempo Na verdade Temos também Aqui Quatro braços Bloque Então vai ter Fusões de vários Aliens Diferente Para vocês Poderem utilizar Esse incrível Relógio do Ben 10.000 É um dos relógios Mais top Na minha opinião Sincera Bate de frente Com a maioria Dos relógios É o do Ben 10.000 Ele bate de frente Até com o Super Omelitrix Que é o meu favorito Em si E ele tem a fusão De vários Aliens Diferente Para vocês Poderem utilizarem Jogar e se divertir E muito mais Galera Tá Além disso aqui Temos aqui O relógio Recalibrado Que nada mais Que o relógio Do Força Anenígena Mesmo a textura Do outro E tal Vai ter os aliens Clássicos Aqui Bugou Mesmo Bugou Bonito Porque não era Para ter Supremo Mas tá Vai ter os aliens Clássicos Aqui Do bem Do relógio Do Omelitrix Supremo Aqui Até o Baladio E tal Mas a única Diferença É que esse daqui Não era Para ter Supremo Ele tem Supremo Mas não era Para ter não Galera Sendo sincero Não era Para ele ter Supremo Nossa Até Foi lá Aqui Não era Para ter Supremo Mas tá Assim É meio Bugado Então por isso Ele tá Com Supremo Mas tá Tá Esse daqui Eu vou deixar Por último Tempo Aqui Também Eu quero pegar Esse relógio Aqui Dá Esse relógio Para mim Dá Esse relógio Para mim Isso Isso Peguei Por bem Senão Eu ia ter Que pegar Por mal Temos aqui O Omelitrix Maligno Você vai ter Aliens Do Bem Desde O Universo As versões Maligna Como chamas Maligno Vai ter Também Aqui Quatro Braços Maligno Que estilosa Essa textura Do quatro Braços Que top Temos Também Aqui O Gravitar Também Com a textura Nova Modelagem Nova Lindíssimo Esse Gravitar E tal O Cosma O Cosma Maligno Também Tendo aqui Outros Aliens Maligno Até mesmo Aliens Versão Maligna Para vocês Poderem Utilizar É um relógio Que tem Bastante Ali Aqui E tal Para vocês Poderem Utilizar Todas Versões Malignas Tirando Que o relógio Está com Uma modelagem Incrível Demais Galera Realmente Muito Boa Também Temos Aqui O Nemetrix Que é A versão Negativa Aqui Virando Aliens Do Bem Negativo Aqui Para vocês Poderem Utilizar Que nem Alien X Negativo Diamante Negativa Não pegou Gustavo Bugada Textura Tem aqui O Broco Negativo Que linda Essa modelagem Do Bloco Galera Muito Boa Tem Aliens Que tem Uma modelagem Incrível Feedback Negativo Também Tem Aqui Até O Ultra T Negativo Tendo Várias Versões De Tá Lindão Boladão E Top Demais Galera Tá Eu já mostrei O Ometrix Irado Então Esse daqui Já pulo Temos O Ometrix Da Gwen Virando Alien Desfocado Da Gwen Relógio Tá Incrível Modelagem Estilosa Tendo Aqui Vários Aliens Clássicos Da Gwen E Tal Até Tendo O Próprio Alien X Dela Tem Aqui Se Posse Vais Quatro Braços X RL 8 O TAT Fantasmático Chamas Tem Cada Um Com Nome Diferente Claramente Tem Aqui Também O Gosman Feedback Olha Que Lindo Feedback Versão Menina Modellagem Incrível Do Feedback Tem Também Galera Aqui Em Si Deixa Eu Ver Além Do Feedback Tem Eco Versão Feminina Eu Acho Que Muitos Vos Nunca Deve Ter Visto A Confereção Feminina E Vários Outros Aliens Aqui Pra Vocês Aqui Muito Mais Temos Aqui Também O Ben 10 O Relógio Do Ben 10 Zumbi Ele Tem Aliens Versão Zumbi Do Bem Tipo Lobis Bem Zumbi Temos Aqui Também O Rat Zumbi Acho Que O Bloco Zumbi Totalmente Bugado Tem Alguns Modos Que Estão Realmente Bugadíssimos Galera Tem Também Que O Múmia Zumbi E Vários Outros Anis Do Ben 10 Versão Zumbi Homem Que Também É Bem Legal Só Que Não É Um Dos Cinzenta 100% Bugado Bugato Bugato Cinzenta Na Verdade O Insectoid E Vários Outros Anis Do Clássico E Do Ben 10 Força Alienista Para Vocês Poderem Utilizar Temos Aqui Por Último O Relógio Do Albido E Tal Podendo Virar Anis Supremos Como Rat Supremo Aqui Vai Ter Vários Anis Supremos Você Pode Estar Virando O Eco Eco E Eco Supremo Lindão Os Dois Realmente Modelagem Incrível Dos Dois Também Tem Aqui O Pó Virou Eco Muito Grande Também Tem Também Aqui O Igual Na Ártica Supremo Também Para Vocês Poderem Utilizar E Jogarem Tem O Massa Cinzenta E Massa Cinzenta Supremo Tem Também Aqui O Gravitar Gravitar Supremo E Tal Tem Vários Outros Anis Aqui Do Bem Você Pode Estar Virando Sua Versão Supremo Aqui Tendo Vários Além Diferenciados Sua Versão Supremo Para Vocês Poderem Utilizar E Jogarem E Muito Mais Aqui Tem Gosma Supremo Legal Demais Tem Vários Além Que Imagina Que Tem Sua Versão Supremo Aqui Na Adon Para Vocês Poderem Jogarem E Muito Mais Galera Realmente Está Muito Top Essa Adon De Ben Dez Em si Tendo Uma Variação Bem Grande Poderem Utilizarem Jogarem E Muito Mais Tem Até O Antitrix Está Meio Bugado Aqui Tal Ele Está Pegando Meio Por Cima Então Eu Acho Que Ele E Compartil E Compartilhe Esse Vídeo Com Todo Mundo Para Dar A Versão Para O Falou Galera E Até O Próximo Vídeo Fui E Até A Próxima